Eu me chamo Bear Grylls, servi nas forças especiais britânicas, já fui ao topo do Everest e cruzei os oceanos congelados do Ártico. Agora meu desafio é sobreviver a um dos maiores sistemas de cânions do mundo, o desfiladeiro do cobre no México. É uma meca para excursionistas e alpinistas, mas centenas se perdem todos os anos. Vou mostrar as habilidades necessárias para sobreviver aqui. A prova de tudo Estou chegando ao desfiladeiro do cobre no México, 500 quilômetros ao sul da fronteira com os Estados Unidos. Há centenas de cânions profundos e retorcidos que cortam um deserto do tamanho do estado de Alagoas. Ele é quatro vezes maior e 300 metros mais fundo do que o Grand Canyon. Este lugar é incrível! A paisagem permaneceu intocada por séculos. É por isso que as pessoas vêm aqui. E o lugar está se tornando um dos pontos preferidos de escalada no México. No ano passado, meio milhão de pessoas vieram aqui, mas algumas partes dos cânions são tão remotas que ainda não foram mapeadas. Sem um guia, se perder aqui é praticamente uma certeza. Eu vou me colocar no lugar de um turista perdido para mostrar como sobreviver em um lugar como este. Há poucos sinais de vida aqui. Então a inanição e a desidratação são uma grande ameaça para qualquer um que se perca. Não há como pousar nos vales lá embaixo. Eles são íngremes demais. O único lugar onde posso ser lançado é no topo deles. Estamos a quase 3 mil metros de altitude, quase no limite de segurança de voo deste helicóptero monomotor. Eu vou usar uma técnica que aprendi nas forças especiais, chamada Dust Off. O piloto entra rápido e pousa só por um segundo enquanto o motor fica no máximo. Nós estamos a 30 metros. Estamos agora a 15 metros. Só estou levando um cantil, uma pederneira e uma faca. Uma equipe de filmagem vai me acompanhar. Pronto, vai! Isso aqui parece... parece o topo do mundo. É de tirar o fôlego. Mas também é enorme e faz com que eu me sinta bem pequeno. E tentar descobrir um caminho aqui nesta paisagem será um desafio realmente enorme. A vista chega a 40 quilômetros e não há nenhum sinal de atividade humana. Eu tenho um plano, mas antes preciso me localizar. Se você olhar ali, verá o contraste dos cânions, onde muitas dessas faces aqui têm bem mais vegetação do que ali embaixo, que é bem mais seco, parece bem mais ressequido. Isso significa que muitas daquelas faces estão voltadas para o norte, são banhadas por menos sol e, portanto, há mais umidade. Então, o norte fica para cá. Agora que me localizei, posso pôr o meu plano em ação. Bom, o que eu sei é que a ferrovia Tio Au Au Pacífico fica a leste de mim. E que ela percorre todo o desfiladeiro do Cobre por uns 650 quilômetros do norte para o sul. E é uma grande atração turística. É usada todo dia. E se eu for para o oeste, devo cruzar com ela. Está fazendo 24 graus agora. Mas a quase 3 mil metros, assim que o sol se puser, ficará muito mais frio. Uma característica deste ambiente aqui é que os dias são muito quentes. E sei por experiência que a esta altitude as noites serão muito frias. E é esse contraste que faz com que este lugar seja perigoso. Eu preciso descer rápido. Aqui em cima, as temperaturas cairão muito graus. Lá embaixo, no entanto, a temperatura estará a 20 graus mais alta. Mas o fundo está a mais de um quilômetro e meio na vertical. Mesmo se eu encontrasse uma rota direta para descer, ainda assim levaria horas para chegar. Mas encontrar uma rota de descida parece impossível. É, eu só vou poder achar o caminho para baixo, se houver um. Se ficar bem perto da beirada. Mas é perigoso. Estou procurando o que os escaladores chamam de linha de fraqueza, onde a rocha sofreu erosão. Geralmente, elas oferecem uma rota de descida. Mas não há nenhum caminho aqui. Esta paisagem acidentada é implacável. É difícil imaginar qualquer coisa sobrevivendo aqui. Mas, incrivelmente, há sinais de vida. Olha, está vendo essas fezes de animal? E olha, dá para ver o que tem dentro. Algumas sementes, muitos pelos e até alguns ossos. E isso me diz que é um onívoro. E as extremidades cônicas também revelam que é provável que sejam fezes de coiote. Bom, o importante é que estes canídeos conseguem chegar até aqui. Eles não conseguem sobreviver nesta região porque não há comida nem água. Mas deve haver algum acesso para subir e descer. E é esse acesso para descer que eu quero encontrar. O problema é que pode ficar bem longe. Os coiotes têm territórios de mais de 25 quilômetros quadrados. E eles podem correr até 64 quilômetros por hora. Acho que este é realmente o primeiro lugar que eu encontro onde talvez seja possível descer. Há uma série de uma, duas, três saliências e... É bem alto. O risco é não saber o que tem mais embaixo. Mas, contanto que eu tenha como voltar, é um risco que vale a pena correr para sair daqui. Mas preciso ter cuidado. Recentemente, um excursionista caiu perto daqui enquanto descia uma face íngreme como esta aqui. Ele caiu nove metros sobre rochas afiadas e acabou com uma série de fissuras nas vértebras. Mas ele teve sorte, foi resgatado e sobreviveu. E é por isso que descer sempre é mais perigoso. Porque para ver onde pisa, tem que se inclinar e encontrar apoio para os pés. Que nesta face, são bem estreitos. De cima também é muito mais difícil planejar sua rota. E é fácil ficar preso em uma posição em que não pode subir nem descer. O segredo é garantir uma rota de escape para cima de novo, caso não consiga descer mais. Consegui descer a primeira saliência, mas eu estou comprometendo a minha saída. Foi daqui que eu vim e é para lá que eu vou. Mais abaixo, a saliência fica mais extrema. E é até mais difícil agora ver para onde vou. E essa nunca é uma boa posição para um escalador se encontrar descendo de barriga sobre uma face, quando não se tem ideia do que existe mais abaixo. É um péssimo lugar para sentar em um cacto, eu garanto. Agora estou em uma saliência mais baixa e estou vendo que é íngreme. Íngreme demais. É, olha só ali embaixo. Não tem jeito. Mas nenhum jeito mesmo de descer ali. Tenho uma queda de 15 metros à minha frente e não há por onde descer. Estou a quase 3 mil metros de altitude no desfiladeiro do Cobre, no México. Estou preso em uma saliência e não há como descer. Minha única opção é voltar para cima e enfrentar uma noite gelada no topo. De repente, à minha direita, vejo um lugar que poderia ser outra rota de descida. Mas para chegar até ela, tenho que atravessar uma garganta bem funda. Eu vou ver se eu consigo saltar daqui até ali. Tá legal. Tem quase 2 metros e meio e não tenho espaço para correr. Bom, pelo menos saí de lá de cima. Atravessei a garganta e tudo isso aqui agora parece bem mais fácil. Em uma descida como essa, suas roupas podem se rasgar facilmente. E isso seria ruim em um lugar como este, onde você precisa de toda a proteção possível nas noites geladas. Mas o agave oferece uma solução. A agulha e linha da natureza. O que eu preciso fazer é pegar um desses do meio e tentar pôr a boca em volta sem levar uma espetada nos lábios. Aí. É só morder aqui. O espinho fica preso a fibras que correm ao longo da folha e elas formam a linha. E aí, vem, uma vez que começa a aceder, fica bem mais fácil para puxar. E olha só. Assim você fica com uma agulha e uma linha bem grande. Só existe um jeito de testar. Cortar o meu blusão de propósito. Espero que funcione. Já cortei. Vamos tentar costurar com isto e ver como fica. Quanto maior a folha, mais longa a linha. Mas você vai precisar afinar o espinho com a faca antes. Só mais um pontinho. Aqui no fim. Dou um ponto nele mesmo. E esta... Talvez não seja a costura mais bem feita do mundo, mas vai dar para o gasto. Para dizer a verdade, um amigo meu usou isto para costurar o jeans dele. E acredite, durou quatro anos. Lavando a calça e tudo. Então é uma prova de que funciona e que é resistente e durável. Agora estou a uns dois mil metros. E para cada trezentos metros que desço, a temperatura aumenta quase dois graus Celsius. Então é uma tentação seguir em frente, mas estou ficando sem tempo. Olha, este é um bom jeito para descobrir quanta luz do dia ainda resta. E o que você faz é medir a distância entre o sol até o horizonte. A técnica para fazer isso é erguer a mão, posicionar o sol acima dos seus dedos e depois cada dedo descendo até o horizonte são 15 minutos. Então uma mão, quatro dedos, uma hora. Este desce e duas horas. Então ainda tem umas duas horas de sol. Portanto é hora de achar um abrigo. Há 40 milhões de anos, massas de cinzas vulcânicas e lava foram depositadas aqui. O fluxo de lava cortou fissuras profundas na terra para formar os cânions. A base de penhascos vulcânicos geralmente está cheia de cavernas e minha melhor chance de achar abrigo é procurando uma delas. Mas preciso ter cuidado onde ponho as mãos. Há pedras caídas por todo o lado e é exatamente onde os escorpiões e caranguejeiras vivem. Aqui tem um. Olha só. Aqui, está vendo? Essa espécie de... Essa espécie de escorpião é bem comum por aqui. Olha, ele está bem irritado. Mas é um predador. Ele come insetos para viver. E assim que eu ponho um graveto aqui, ele ataca. Está tentando pegar. Mas ele é uma... uma boa fonte de proteína. Você pode comê-lo. O sabor não deve ser muito bom, mas o que eu vou fazer é... tirar o ferrão dele, que é esta parte aqui, ó, com aquela bola de veneno na ponta. Está vendo? Eu vou prendê-lo e tirar isso. Olha aqui, está vendo? Mas tudo isso é bom para comer. O gosto é parecido com um queijo apodrecido há umas três semanas. Mas é pior. Cinco espécies de escorpião vivem nos cânions e todos picam. Os sintomas incluem dormência, estreitamento da garganta e dores agudas. Sem antiveneno, eles podem ser mortíferos. Olha! É, era isso que eu torcia para encontrar. Olha só, é uma caverna de bom tamanho e ela vai ser perfeita para passar a noite. Sinto que estou longe de tudo, mas vejo que alguém esteve aqui antes de mim. Olha só o teto da caverna. Está vendo? Dá para ver que ele está coberto de foligem, de muitas fogueiras. E tem até uma prateleira. Veja este buraco aqui. É evidente que foi escavado. E sinais de atividade humana aqui não são nenhuma surpresa. Os aztecas já usaram estas cavernas, mas nos últimos 400 anos elas foram o lar dos índios Haramuri. Eles ainda moram por aqui. Esse povo nômade vai de uma caverna até a outra enquanto viaja pelos cânions. Alguém esteve aqui recentemente. Seguiu em frente, mas deixou uma coisa para trás. Olha, é um pedaço de arame. E pode não parecer grande coisa, mas na verdade eu posso usá-lo em uma variedade de coisas. então é útil para mim e vou ficar com isto. O carvão no teto da caverna revela que muitas fogueiras foram acesas aqui antes. E é disso que eu preciso. Ela vai me isolar do ar frio da noite. Você pode não ter a sorte de estar carregando uma pedra de sílex. Então eu vou aproveitar esta yuca para fazer um instrumento que eu vou usar para produzir fogo através da fricção. E esta yuca é muito boa para isso porque é leve e é uma madeira bem seca. E eu só preciso parti-la aqui. Depois é só remover a base e começar a partir o galho em tiras. Corte dois pedaços de mais ou menos 30 centímetros. O dasilírio cresce em todas as encostas e as folhas dão um excelente cortame. bom, agora eu pego esta mecha um pouco de capim seco e ponho em um pedaço da yuca um pouco de pedra em um lado e faço o mesmo do outro para que o ar possa circular entre as duas peças de madeira. E pressiono aqui desse jeito para ficar assim depois prendo tudo. Envolva uma ponta firmemente e faça o mesmo na outra ponta e está pronto. Esta é a parte de baixo do instrumento e o que eu fiz aqui foi bom, o que eu fiz foi tirar isto do galho principal e funciona como se fosse uma serra que eu vou friccionar para criar atrito. Agora vou testar. é muito importante fazer isso de um jeito que a base não se mexa e aí está está bem firme no lugar. Agora pegue a madeira e comece a friccionar como se estivesse serrando. Outra coisa ótima sobre a yuca é que ela tem a temperatura de combustão mais baixa dentre todas as outras madeiras daqui e assim é ideal para criar brasa e é disso que eu preciso eu preciso de uma brasa para pôr entre estas duas madeiras e naquela outra é melhor eu me calar parar de falar e me mexer aí olha só depois que você chega a esta parte a brasa continua queimando está vendo aí a pressão acaba e agora eu só tenho que pegar a brasa aqui e colocá-la ali depois que a brasa estiver cercada por um bom monte de capim seco ele literalmente pega fogo prontinho opa legal temos fogo agora eu posso relaxar e ver o sol se pôr sabendo que hoje passarei a noite aquecido grande parte desse cânion aqui é muito remoto e pra mim estar sentado aqui com uma fogueira e uma vista como esta eu me sinto nossa eu me sinto realmente privilegiado sabe o primeiro dia terminou mas sei que as coisas vão ficar bem mais difíceis estou no desfiladeiro do cobre no México indo para o oeste na direção da ferrovia El Chepe quero chegar ao fundo do cânion o mais rápido que puder eu devo encontrar água lá mas antes vou fazer uma bússola básica com uma folha e o pedaço de arame que encontrei ontem à noite e só o que eu preciso fazer aqui é encher isto aqui com um pouco de água agora vou preparar o arame mas antes eu vou esfregá-lo no meu cabelo e a ideia é magnetizar o pedaço de arame e quando colocá-lo aqui dentro ele vai girar e apontar para o norte magnético e terei a linha norte-sul e eu acho que já deu agora eu ponho a folha dentro e largo isso em cima e é isso olha só está começando a girar está vendo um metal suspenso que foi magnetizado sempre aponta para o norte magnético prontinho agora já parou e me deu uma linha norte-sul bem confiável e eu sei que o sol nasceu em algum lugar ali porque eu não vi portanto é o leste o oeste fica em algum lugar para lá e esta linha norte-sul significa que eu estou mesmo na direção certa no caminho para o oeste agora eu vou guardar o arame jogar a folha fora beber a água e me mandar daqui originalmente os haramures fugiram daqui para escapar dos conquistadores espanhóis o terreno difícil fez do lugar um esconderijo perfeito no decorrer dos séculos eles aprenderam a viajar através deste labirinto de canhões as suas antigas trilhas estão por todo o lugar eu não sei se você consegue ver naquela encosta ali mas há uma pequena trilha e parece que ela serpenteia pela encosta e então desce nessa garganta eu acho que se puder segui-la pode ser que ela me leve até o cânion mas não há garantia de que levará a algum lugar muitas dessas trilhas não são usadas há anos um grupo de estudantes veio aqui recentemente e estava seguindo uma dessas trilhas descendo os cânions e algumas das garotas se separaram do grupo e acabaram pegando a trilha errada e quando a professora percebeu que tinham sumido elas estavam perdidas as garotas só estavam vestindo camiseta e short e aqui durante a noite a temperatura é congelante montaram uma operação de resgate enorme e finalmente um dia depois foram encontradas vivas aquelas estudantes tiveram sorte olha só a trilha me levou mais de 800 metros na vertical e acabou em um rio mas ele para de repente no topo de um penhasco íngreme vamos dar uma olhada aqui embaixo é eu acho que eu consigo descer isso mas vai ser meio complicado há pedras soltas por todo lado é essencial testar cada pedra antes de descer é por isso que tem que ter cuidado onde se pisa o declive é íngreme tem os 60 graus e seria fácil escorregar depois de uma descida de 30 metros cheguei isso é perfeito olha só é um pedacinho pedacinho de paraíso e não há como escapar aquele terreno lá em cima é dureza com todas aquelas rochas vulcânicas soltas e é bem mais frio aqui embaixo é mais quentinho e eu tenho o sol e também água eu vou tirar as minhas meias e descansar 5 minutos posso estar no fundo do cânion mas minha jornada está longe de terminar é uma cachoeira estou no México indo na direção da ferrovia que corta o desfiladeiro do cobre em algum lugar a oeste daqui e agora que cheguei a um rio tenho uma fonte inesgotável de água o único problema desses cânions é que agora eu estou totalmente cercado de paredes por todos os lados e eu não gosto da sensação de estar completamente à mercê da natureza e nesse momento para onde quer que o cânion vá eu tenho que seguir e no momento ele está indo para o oeste tudo está perfeito por enquanto caramba é uma cachoeira não tem jeito nenhum de descer isso aqui é impossível parece que eu vou ter que dar uma volta enorme mas não sei que olha está vendo aquelas árvores ali ao lado da encosta talvez eu consiga descer pela beirada e passar pelas árvores vamos ver é parece que dá eu acho que é possível eu posso ver até onde a árvore vai até o fim até o fim do penhasco esses cipresses são ótimos para escalar porque o sistema de raízes deles é bem forte elas crescem para fora e se prendem a face da rocha então eu vou tentar e é o seguinte é uma queda e tanto viu até o chão são mais de 18 metros uma queda aqui poderia ser grave preciso preparar cada passo antes de pôr o meu peso na árvore e eu tenho que tomar muito cuidado com galhos mortos olha isso galhos vivos de cipreste são cobertos por uma boa casca e tem um brilho meio opaco o que acontece aqui é que esta caverna está numa posição perigosa e de repente eu me dei conta de que não tem nada abaixo de mim o sol não consegue penetrar abaixo da saliência e isso pode ser bom para mim nenhum dos galhos está crescendo atrás contra o penhasco todos estão crescendo na direção do sol o que significa que eu posso descer com mais facilidade e enquanto desço os galhos ficam mais grossos e a árvore mais firme agora posso descer rápido eu desci e foi bem legal olha só que vista depois da cachoeira as paredes do cânion ficam íngremes e não há nenhuma saída e isso é bem ruim por dia quase mil milímetros de chuva podem se precipitar aqui em poucos minutos as paredes íngremes do cânion canalizam a massa de água diretamente para os rios então as enchentes relâmpagos são uma ameaça este mato aqui demonstra claramente o nível que a água pode chegar eu não sei se você consegue ver mas tudo isto aqui foi envergado só pela força da água deve chegar a uns três talvez quatro metros acima de onde está agora dá para imaginar bem este cânion se olhar ali embaixo verá que todas essas rochas estariam submersas isto aqui seria uma torrente com penhasco dos dois lados e literalmente isto seria uma armadilha letal mesmo que o céu esteja aberto sobre você a uns 50 quilômetros daqui pode estar caindo uma chuva torrencial uma parede de quatro metros e meio de água cheia de penetros e árvores virá descendo a correnteza a quase 100 quilômetros por hora e praticamente sem aviso a primeira coisa que você vai ouvir será um estrondo à distância como um motor motor de um jato e então vai atingir você e teve um cara alguns anos atrás que estava pescando perto daqui ele estava com o filho e a sobrinha e conhecia muito bem esta área mas houve uma enchente relâmpago e ela os varreu ele conseguiu se virar e agarrar o filho mas quando se virou de novo a sua sobrinha tinha sumido e ela nunca mais foi vista isso mostra como cânions podem ser perigosos com estas enchentes relâmpago se estiver seguindo o curso do córrego nem verá a parede de água chegando você precisa ficar ouvindo o tempo todo e se sentir a terra começar a tremer vá para terras altas o mais rápido possível muitas das paredes desses cânions são íngremes e impossíveis de escalar mas acabo de ver um vão ali em cima e eu quero ver o que tem do outro lado dele eu estava seguindo o rio e foi ótimo ele estava seguindo para o oeste mas olha ele fez uma curva repentina para o sul e não é para onde eu quero ir então vamos ver o que tem lá em cima olha só é por isso que este lugar é um labirinto olha é incrível há um outro cânion aqui e você pode ver o rio virando tá vendo e indo para o oeste então este cânion é muito melhor para mim certo nós vamos para este aqui um dos elementos mais importantes para a sobrevivência é se manter alerta e aproveitar ao máximo as oportunidades encontrar aquele vão me economizou dias de caminhada e me manteve no curso para o oeste mas ainda falta muito e há perigos que eu jamais poderia ter previsto estou no desfiladeiro do cobre no México desci mais de um quilômetro e meio em linha reta até o fundo do cânion agora tenho água para beber e está mais quente mas o chão está cheio de penedos e o terreno é difícil espera aí olha vem cá tem peixes fica abaixado olha só consegue ver peixes há peixes tomando sol neste ar fluente vem por cima que vai conseguir ver mas vem bem devagar pronto aí tá tá vendo logo ali o que eu vou fazer é tentar represar este córrego mais embaixo e também mais em cima e ver se consigo pegá-los fica aqui as barragens vão evitar que os peixes escapem mas sempre faça a parte baixa antes assim será mais difícil ser visto e precisa ir de uma ponta a outra do fluxo agora vamos fazer o mesmo correntes acima e ver se conseguimos pegá-los tente não ser visto quando subir e quando terminar a segunda barragem você está pronto para pescar o que eu quero tentar fazer aqui é ir diretamente abaixo de onde estão que é bem aqui porque há um ponto cego bem atrás deles e eu vou tentar pegá-los com este galho o lado bom de fazer assim é que mesmo que eu erre as ondas de impacto vão atordoá-los vamos lá aqui estão eles pronto uma truta incrível alguns peixes de água salgada são venenosos mas todos os peixes de água doce são seguros para comer qualquer coisa com mais de 7 centímetros precisa ser eviscerada porque as vísceras estragam o peixe e o deixam com um gosto horrível finalmente depois de tirar a cabeça e a cauda lave o peixe para limpar a cavidade e não tem nenhum problema comer assim mesmo saindo direto do rio os peixes têm alto níveis de proteína que ajudam a reparar o tecido muscular e também fortalecem o sistema imunológico eu amo sushi mas odeio espinha até agora consegui manter a minha direção para o oeste ao longo do leito do cânion espero chegar a ferrovia El Chepe que corre do norte para o sul cortando o desfiladeiro do cobre mas até agora não vi nem ouvi sinal dela aqui tem mais uma dessas cavernas e olha para o teto ali em cima você pode ver que está coberto de carvão e olha aqui há um desenho olha está vendo parece parece talvez uma ferrovia e uma mula um burro e até uma pessoa trabalhando nela e é mais do que provável que isto se refira a ferrovia El Chepe e eu espero que signifique que estou chegando mais perto construir uma ferrovia através desses cânions foi um feito da engenharia ela tem quase 650 quilômetros atravessa 36 pontes e 87 túneis ela foi inaugurada em 1961 e levou mais de 100 anos para ser construída você está vendo ali na frente? há uma série de cachoeiras mais à frente e muitas corredeiras no meio selvagem as cachoeiras podem matar e elas devem ser evitadas a todo custo no perigo são as rochas escondidas não ver o que há em toda aquela água mexida e toda aquela turbulência e não saber a profundidade eu poderia escalar e dar a volta nesta cachoeira mas vou saltar do topo para mostrar a técnica mais segura a queda tem uns 7 metros de altura e eu preciso ter certeza de que a água tem mais de 4 metros de profundidade ou baterei no fundo preciso de um medidor de profundidade eu não tenho um barbante mas a natureza tem a solução folhas de yuca eu só tenho que dar uma mordida uma duas uma ponta fina com a outra direita sobre a esquerda esquerda sobre a direita esse processo é rápido e em apenas 5 minutos eu tenho quase 15 metros de corda o próximo passo é alisar a borda da pedra para ela não cortar a folha de yuca e depois prender com um nó e agora está prontinho eu tenho a pedra e também tenho a corda se eu deixar cair na água quando chegar ao fundo eu vou saber a profundidade pronto já chegou ao fundo e agora cada braço que eu puxar será cerca de 1 metro e vai me dizer a profundidade quando eu viro a pedra saberei qual é a profundidade 1 2 3 4 5 5 certo? 5 braços então mais ou menos 4 metros e meio então não tem problema pular sabe eu já cometi o erro de saltar de um penhasco para o mar e eu me machuquei bastante eu tive hematomas nas duas pernas e é um erro que não vou cometer de novo então quero fazer direito eu vou saltar com os pés juntos e além da água mexida então lá vai a água está quase congelando e a correnteza é bem forte mas o jeito de sair é zigue-zague-á é a melhor técnica para sair de correntezas fortes isso foi revigorante mas deu certo e eu não bati no fundo mas estou encharcado e com frio preciso encontrar uma mecha agora e acender uma fogueira vai levar horas para as minhas roupas secarem completamente mas isso vai me dar tempo para montar acampamento quando não há nenhuma caverna por perto os haramures usam cobertores de fumaça para se aquecer é disso que eu preciso o que eu vou fazer aqui é montar uma segunda fogueira aproveitando as brasas da primeira fogueira e a ideia é dormir entre as duas fogueiras os galhos de cipreste darão uma cama confortável escavem uma trincheira entre as fogueiras para colocá-los isso vai evitar que você saia rolando e caia nas chamas e agora eu ponho ali eu vou colocar todo esse cipreste e aí então terei um bom isolamento térmico embaixo depois cerque de pedras para o cipreste e não pegar fogo muito bem vou testar eu nunca imaginei que sairia daquele rio e que vinte minutos depois estaria quentinho é o paraíso é o meu terceiro dia no México e agora estou nas profundezas do desfiladeiro do cobre tenho a sensação de ter dormido numa pira funerária a noite toda encaixado entre as duas fogueiras e agora sei porque os haramures chamam de cobertor de fumaça eu inalei uma quantidade descomunal de fumaça mas funcionou e pelo menos me manteve aquecido hoje vou continuar para o oeste na direção da ferrovia El Chepe mas antes eu quero me localizar um jeito de determinar sua direção nesses cânions é usando o sol e sua sombra e na maior parte do hemisfério norte o sol sempre atravessa ao sul do céu o que significa que as sombras nunca se voltam para o sul então se olhar para aquela face veja que está toda coberta de sombra e isso quer dizer que o norte deve estar em algum lugar nesta parte do céu aqui e isso também significa que o oeste deve ser em algum lugar nesta direção e é para lá que eu vou estou seguindo para o oeste na direção da ferrovia El Chepe mas lentamente o cânion vai virando para o norte a direção errada para continuar seguindo para o oeste eu preciso sair deste cânion e para fazer isso eu preciso subir ali em cima mas essas paredes são muito verticais recentemente uma família ficou presa em um cânion no segundo dia eles avistaram em um vilarejo logo além da borda do cânion mas eles não foram capazes de chegar lá porque nenhum deles conseguia escalar finalmente acabaram encontrando uma trilha de animais e saíram ficaram lá dentro durante cinco dias e essa pode ser a minha saída desse cânion eu não sei se você consegue ver mas tem uma fenda na rocha onde tem a sombra se eu puder entrar lá dentro e tentar subir talvez eu consiga sair contudo daqui de baixo é difícil dizer mas meu pai sempre dizia quando escalávamos nunca se sabe a inclinação de uma parede se você não tentar subir nela então é o que eu vou fazer esta fenda profunda é o resultado de milhares de anos de erosão da água é um ponto fraco na rocha os alpinistas sempre procuram por elas porque podem ser um lugar para subir em uma face que sem ela seria impenetrável é, parece um pouco como uma chaminé eu só preciso passar esse primeiro penedo aqui uma chaminé ocorre quando uma face de rocha tem duas paredes opostas e subir nelas requer muita prática entre na fenda e então ponha um pé em cada parede e use-as para se empurrar para cima escalar assim só requer equilíbrio e o uso de forças opostas então um pé em uma parede e o outro em outra aí eu uso a força das pernas para me erguer e meus braços só para me equilibrar eu estou bem alto agora cerca de três quartos do caminho vou parar um pouco para descansar mas estou em uma boa posição as minhas pernas estão sustentando o meu peso e na verdade eu nem preciso das mãos assim tenho a chance de recuperar a circulação recobrar o fôlego e então percorrer a última parte aqui em cima está ficando bem molhado e escorregadio por isso preciso olhar bem onde colocou os pés posso ver a luz do dia lá em cima existe um pequeno vão é minha única saída mas será bem apertado eu estou fora daquele buraco e eu estou fora desse cânion e olha só isso é espetacular eu vou dar um tempo para recuperar meu fôlego e curtir isso desci montanhas íngremes atravessei cânions traiçoeiros e agora estou no meio de uma exuberante floresta de pinheiros eu posso começar a ir bem rápido agora mas meu ritmo não é nada comparado àquele dos raramores eles são conhecidos como povo que corre e podem viajar mais de 160 quilômetros sem parar e viagens que para eles levam horas para qualquer outro levam dias e uma das maneiras que os raramores caçam é perseguindo animais em grandes distâncias isso até funciona com os servos eles só correm e correm e finalmente o animal se cansa anda mais devagar e os raramores chegam perto o bastante para matá-lo a pedradas imagine só a resistência que é preciso para que se consiga fazer isso eu não tenho nenhuma chance de correr mais do que um servo então se quiser comer preciso encontrar uma coisa não tão saborosa mas muito mais fácil de pegar eu achei essas larvas de besouro aqui e elas gostam desse tipo de lugar embaixo desses pequenos carvalhos e o que acontece é que todas as folhas caem e fazem um bom isolamento térmico para as larvas mas eu sei que é uma larva de besouro por causa do formato da cabeça a cabeça terá a mesma forma quando for um besouro adulto e também possui aquelas você pode ver aqui e ela as usa para comer folhas e também dá para ver essa gosma marrom que é o que ela tem comido mas isto aqui é totalmente comestível é boa proteína tem uma cara bem horrível e provavelmente o gosto também mas vale a pena é uma explosão de gosma na minha boca mas na verdade tem gosto de terra e carvalho que não é uma surpresa olha só o que ela tem comido ultimamente está escurecendo agora e parece que vou passar mais uma noite aqui mas logo adiante vejo o movimento ali na encosta do morro tem gente e são aramures dá para saber pelas roupas de cores vivas e pode não ser uma ferrovia mas para mim está ótimo o desfiladeiro do cobre é uma imensidão vasta e intimidadora para se perder e me deixou cheio de admiração pelas pessoas que aprenderam a viver e sobreviver aqui e a chamar este local de lar versão brasileira dpn santos o desfiladeiro do cobre e o desfiladeiro do cobre e o desfiladeiro do cobre o desfiladeiro do cobre e o desfiladeó e AUDIENCE